Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelas minhas anotações digitadas da faculdade. Eu sou o tipo da pessoa que ama escrever à mão e eu realmente gosto muito, eu acho que funciona melhor pra mim. Porém, quando eu cheguei na faculdade eu vi que nem sempre escrever à mão seria a melhor opção. Por quê? É muita coisa, gente. É muita coisa. E primeiro que eu canso muito mais se eu estiver escrevendo à mão e segundo que eu não escrevo tão rápido quanto eu digito. Então às vezes tem coisas que eu deixo passar. Então fazendo as anotações no computador eu consigo ter um material muito mais completo pra eu estudar. Em algumas aulas eu comecei a levar ao computador pra fazer as anotações assim. Mas não é na maioria das aulas, é só em algumas aulas específicas que eu acho necessário. Se o professor não passa material ou se ele fala muito rápido, esse tipo de coisa, sabe? Então eu vou adaptando a minha forma de estudo dependendo da matéria, dependendo do conteúdo pra encontrar o melhor pro meu estudo. Então no caso de direito penal eu sempre faço as anotações digitadas porque foi a melhor forma que eu encontrei de estudar pra essa matéria. Então eu tenho um documento no Word com todas as minhas anotações desde o início do semestre. E o legal de fazer esse tipo de anotação é que às vezes se não der o tempo de copiar eu posso tirar uma foto do quadro e colocar ali no documento. Então as minhas anotações vão continuar muito completas. Mas eu também não escrevo aqui de qualquer jeito. Então vou contar aqui pra vocês as estratégias que eu uso pra fazer as anotações digitadas pra fazer com que elas me auxiliem nos meus estudos pra que assim eu consiga ter mais resultados. Então se tu já gosta desse tipo de vídeo já deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se tu for novo ou novo por aqui. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E agora vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês todas as minhas anotações. Como eu falei, eu faço anotações de penal sempre digitadas. Então são essas aqui que eu vou mostrar pra vocês. E vou mostrar quais são as estratégias que eu uso pra me organizar nessas anotações e fazer com que elas me auxiliem nos meus estudos. Então a primeira coisa, eu sempre coloco o nome da matéria, o semestre aqui porque isso vai ficar salvo, isso vai ficar guardado. Então pra eu poder me localizar depois e saber o que é o que. Então também sempre coloco a data da aula, o título, nesse caso o meu professor de penal ele sempre segue o que tá ali no código, né? Ele também usa um livro, que eu também estudo pelo livro. Mas nas aulas ele basicamente passa artigo por artigo, explicando os conceitos e tudo isso. Então vocês vão ver que eu copio bastante aqui, ó, a letra da lei mesmo. Porque eu coloco aqui o artigo e em seguida explico sobre ele. Porque assim a minha anotação fica mais completa e eu não preciso necessariamente estar com o código do lado pra eu conseguir estudar esse conteúdo, sabe? Então pra deixar o mais completo possível. Nessa aula aqui eu acho que eu cheguei atrasada, eu não lembro direito. Eu sei que ficou uma lacuna aqui. Antes que eu não fiz as anotações, mas eu estudei pelo livro e depois fiz as anotações no meu caderno. Então não tá aqui, mas eu estudei esse conteúdo. Então aqui o professor falou sobre cada um dos incisos e eu fui explicando aqui também. Às vezes ele menciona algum outro artigo que não necessariamente é sobre o conteúdo que a gente tá estudando no momento, mas que seria legal a gente relembrar. Ele não faz isso na aula porque às vezes não dá tempo, então ele sempre menciona. Tenha uma olhada no artigo tal, pesquise em tal coisa, às vezes é importante pra vocês verem. Eu tô falando aqui no meu caso na faculdade de Direito, mas tu pode aplicar isso independente do curso que tu tá, tá? É só ir adaptando. Então se ele fala sobre alguma questão assim a mais, que não necessariamente é sobre o código, ou não necessariamente é sobre aquele conteúdo, eu sempre anoto. Nesse caso aqui é sobre conteúdo, né, que foi um adendo, digamos assim, da doutrina. Então eu anotei aqui também e eu sempre explico da forma mais detalhada possível, sabe? Eu não abrevio, eu não faço nada disso. Porque às vezes aqui eu vou abreviar e no direito tem muita palavra difícil e depois eu não vou lembrar o que significa aquela palavra, sabe? Então por mais que eu demore um pouquinho mais, eu vou escrever exatamente o que tiver que escrever, sabe? Pra explicar nos mínimos detalhes. Eu uso bastante aqui o negrito pra destacar, sim, algumas coisas. E eu tento deixar a anotação organizada pra eu conseguir entender depois quando eu for revisar o conteúdo. Não adianta fazer uma anotação totalmente bagunçada porque depois eu não vou entender quando eu estiver estudando em casa. Às vezes eu até escrevo algumas coisas aleatórias ali só pra me ajudar depois a entender o que eu tava querendo dizer com aquilo, sabe? Eu deixo recados pra minha eu do futuro. Então é esse tipo de coisa. Aí é que o professor sempre traz conceitos, alguma coisa assim. Isso aqui, imprudência, negligência e imperícia, eu estudei na primeira vez que eu tive penal, no segundo semestre. Eu já sei isso, mas eu anotei aqui. Porque total, o professor tava falando, eu aproveitei pra anotar também, pra deixar a minha anotação mais completa. E qualquer coisa, tipo, às vezes a gente confunde imprudência com imperícia, palavra parecida. Então eu sempre busco deixar o mais completo possível. É, eu sempre coloco, asterisco não, eu sempre coloco exclamação, eu sempre escrevo atenção aqui. Nos pontos em que o professor fala, preste atenção nisso aqui, ou isso daqui é importante, isso aqui cai na prova. Esse tipo de coisa, sabe? Então eu sempre coloco alguma coisa pra destacar que aquele tópico é importante. Algumas coisas eu simplesmente copio e colo do artigo, às vezes não tem muito o que falar sobre. Quando eu não entendi direito a palavra que o professor falou, que ele escreveu, eu coloco assim, entre parênteses e com uma interrogação, que daí depois eu pesquiso pra saber qual que é a forma certa. Adicionando sempre observações, fazendo relações com artigos que não necessariamente a gente tá estudando no momento, mas pra entender esse conteúdo, às vezes é importante. E assim eu vou indo, ó. E eu sempre vou escrevendo em tópicos, eu não escrevo, tipo, um texto certinho. Porque não tem essa. Eu vou escrevendo uma coisa abaixo da outra, às vezes sem pé na cabeça, às vezes eu escrevo errado. O importante é estar tudo aqui pra depois eu poder estudar da melhor forma possível. É, vai indo assim. E eu não me importo muito em escrever muito corretamente, tipo assim, até onde vai logo após, que é no caso ali do estado porperal, sobre o infanticídio. Eu vou escrevendo da forma que o professor tá falando mesmo, entendeu? É, se ele faz pergunta, eu coloco ali a pergunta, eu coloco a resposta e assim eu vou indo. Inclusive aqui, ó, como eu falei, às vezes eu trago artigos de conteúdos mais antigos que são úteis no momento. Que nem aqui, artigo 30. A gente tava estudando lá o infanticídio 123. Eu trouxe algo do artigo 30 que é importante pra interpretar esse conteúdo. Coloco o artigo, coloco a interpretação. Se tem, ó, alguma observação que o professor faz na aula, coloco aqui também. Sempre em tópicos, explicando da melhor forma possível. Aqui, como eu falei pra vocês, ó, às vezes não dá tempo de copiar, às vezes é muita coisa. Gente, olha só isso aqui. Eu ia demorar muito colocando todos esses pontos e... Esqueci o nome daquele negócio ali, do parágrafo, enfim. Eu ia demorar muito pra copiar, então eu tirei uma foto e coloquei aqui na anotação. E sempre aqui, com o título, o artigo, o dia, pra eu conseguir me encontrar, sabe? Conceitos, eu sempre coloco conceitos. Quando o professor fala exemplos, eu anoto todos os exemplos. Então, aqui, por exemplo, das vias de fato, eu anoto absolutamente tudo. Porque é muito importante, porque qualquer mínimo detalhe pode fazer a diferença depois na hora da prova, sabe? E eu tenho um negócio, assim, que inclusive eu falei sobre isso num study vlog, eu acho. Se eu tô na aula, eu vou dedicar absolutamente toda a minha atenção pra prestar atenção no que o professor tá falando. Então, eu vou anotar o máximo possível. Porque se eu não anoto, gente, é a mesma coisa que eu não estar na aula, sabe? Porque depois eu não vou lembrar. Se eu anotar e depois eu vim e revisar essas anotações, eu lembro da aula. Mas se eu não anotar, é a mesma coisa que eu não tiver ido na aula, sabe? Então, pra eu fazer aquele tempo que vale a pena, eu tenho que anotar. Também, novamente, ó, cobra bastante, focar nesses dois parágrafos. Eu sempre anoto essas coisas. Aqui, ó, entendimento do STF, STJ. Tudo, tudo, tudo eu vou anotando, ó. Às vezes fica mais nos artigos. Deixa eu ver. Aqui, ó, o que o professor vai pedir na prova, de qual artigo até qual artigo vai. Tudo isso eu vou anotando. Eu coloco aqui, ó, aquele tracinho embaixo, às vezes, pra destacar, pra ficar melhor de eu entender. Conceitos aleatórios, tipo assim, no artigo falava em abandonar em lugar ermo. O professor falou o que quer, eu já anotei aqui também. Qualquer palavra, às vezes, que a gente não sabe o significado, na prova, pode ter certeza que essa palavra que tu não sabe o significado vai te ferrar. Então, se tu de qualquer dúvida, enquanto tu tá anotando ou durante a aula, anota já o que significa a palavra. Porque, confia, isso vai te salvar lá na frente. Aqui, sempre adicionando exemplos. Aqui, sobre omissão de socorro, aqui eu coloquei dois parágrafos pra ficar melhor de eu entender. Aqui, outro artigo que o professor falou, estudar por conta, que é sobre omissão penalmente relevante. É isso, ó. Eu vou tentando manter sempre a minha anotação organizada, pra eu conseguir entender depois, porque não adianta eu anotar tudo de qualquer jeito e depois nem eu entender o que eu escrevi. Então, assim, ó, às vezes fica meio sem pé na cabeça, tipo assim, ó, participar de rixa, tracinho, o resto é excludente dele, estude e tipicidade. Coloco assim mesmo, porque eu vou entender quando eu ler, porque eu vi a aula, então eu vou lembrar do professor falando sobre isso. Então, eu escrevo meio que de qualquer jeito, mas é uma forma que eu vá entender, sabe? É uma forma que seja lógico pra mim. E é isso, basicamente isso, sempre em tópicos, destacando pontos importantes, aqui, ó, as exclamações novamente. E é isso também, que é a primeira prova até aqui. Eu sempre vou anotando esse tipo de coisa. Se durante a aula surgir alguma dúvida assim na minha cabeça, nossa, eu preciso pesquisar sobre isso, ou nossa, eu fiquei curiosa sobre tal assunto. Eu anoto aqui também. Eu achei que eu tinha anotado alguma coisa aqui assim, só que agora eu não lembro, eu acho que não. Mas, é, em algum lugar eu anotei pesquisar sobre tal coisa. E aí, depois eu cheguei em casa e pesquisei, porque às vezes surge a dúvida durante a aula, mas não é necessariamente sobre aquele tópico, sabe? Então, eu não quero me distrair naquele momento, eu quero focar no que o professor está falando. Mas aí eu já anoto uma dúvida pra eu pesquisar quando eu chegar em casa sobre aquele tópico. É basicamente isso, gente. Aqui já estou chegando no final das minhas anotações, nas mais recentes, ó. Esse conteúdo ficou com 22 páginas até o momento. Pra vocês verem, eu anoto aqui, ó, pesquisar o que é majorado. Inclusive, uma coisa que eu acho que eu até já comentei aqui com vocês. Quando eu entrei na faculdade de Direito, a minha impressão foi que os professores, tipo, já começaram supondo que a gente já soubesse alguma coisa, sabe? Às vezes algumas palavras, algumas coisas que eles falam na aula como se a gente já soubesse o que é aquilo, sabe? Mas, na verdade, a gente não sabe. Às vezes a gente deixa passar as palavras, tipo, porque a gente tem uma noção do que elas significam, sabe? Enfim, notícias, assim, ó, pra pesquisar casos eu também anoto. E eu acho que é isso. São essas as minhas anotações digitadas da faculdade. Qualquer dúvida pode comentar aí embaixo que eu vou responder todo mundo. E é isso, gente. É assim que eu faço as minhas anotações digitadas na faculdade. Eu comecei a fazer anotações assim, eu acho que semestre passado, quando eu estava no terceiro semestre. E tem sido muito bom, porque eu consigo acompanhar a aula muito mais rápido, eu não deixo passar conteúdos. Então, a minha anotação fica muito mais completa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal se tu for novo ou novo por aqui. E também de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Tem vídeo aqui dia sim, dia não, sempre ao meio-dia. E é isso, um beijo e até a próxima.